Início da noite de segunda-feira, nesta residência aqui, uma kitnet no bairro Asa Branca, região de San Isabel, em Varza Grande, uma vítima chegava com seu veículo Gol. Quando ele parou para entrar na kitnet, foi abordado por dois suspeitos, também um veículo, que anunciaram um assalto. A vítima tentou dar ré no veículo quando foi atingido por pelo menos dois tiros de arma de fogo que pegou nos seus dois braços. Olha só, no desespero, aqui mostra as imagens do carro na fuga, frenagem do carro aqui. O desespero, olha só, a vítima saiu correndo, marcas de sangue aqui no asfalto, ele saiu correndo, batendo desesperadamente nos portões aqui dos vizinhos. O nome desta vítima é Tiago Lopes, olha só, marcas de sangue, ele correu nos portões, ele fez aqui, olha, todo esse trajeto, mas aqui à frente aqui também, olha só, Carlos Augusto, olha só, mais sangue, mais sangue nos portões, aonde ele tentou aí ajuda, tentou socorro desesperadamente, atingido por arma de fogo e caminhou até aqui. Quando populares aqui deste local escutaram os gritos de Tiago, então decidiram prestar socorro para esta vítima. Ele então foi encaminhado para o pronto-socorro municipal de Varzagrande, a situação do estado de saúde dele é estável, e nós da equipe do SBT Cuiabá, Programa Comunidade, estamos acompanhando esta ocorrência, porque ela ainda está em andamento. E acabamos de receber agora a informação que a Força Tática CR2 acabou localizando o veículo. A polícia está em cálcio desses bandidos e acabaram agora localizando este veículo na região do Parque do Sabiá, e é para lá que a gente vai agora. Vem com a gente! O veículo foi localizado pela Polícia Militar, pelas equipes da Força Tática do CR2. Aqui está o veículo desta vítima, que está no pronto-socorro municipal de Varzagrande. Lembrando aos nossos telespectadores do SBT Cuiabá, SBT Comunidade, que a vítima foi alvejada com pelo menos dois disparos de arma de fogo que pegaram nas mãos deste homem. Olha só, o veículo também já está variado. Chegamos agora aqui junto com a Polícia Militar. O 25º Batalhão também aqui da área do bairro São Mateus, também aqui no local. Sargento da Força Tática acompanhando esta ocorrência policial. Nós estamos ainda em andamento desta ocorrência. A polícia está ainda com posse de algumas informações na tentativa de localizar os suspeitos desta tentativa de latrocínio acontecido na noite desta segunda-feira, aqui na cidade de Varzagrande.